Resolvi dizer a ela que eu estou apaixonada pelo homem que ela ama. Eu não posso fazer nada, eu roubei seu namorado, traí minha melhor amiga. O amor foi o culpado, o meu coração que diga. Quero que ele me ame, que o mundo se dane, tem que ser assim. O mais importante é saber que eu vou viver com quem gosta de mim. Quero que ele me ame, que o mundo se dane, tem que ser assim. O mais importante é saber que eu vou viver com quem gosta de mim. Todo mundo me condena, hoje por tudo que eu fiz. Não precisam sentir pena, pois eu sou muito feliz. Para que fazer intriga, seja de que jeito for. Eu perdi a minha amiga, mas ganhei um grande amor. Quero que ele me ame, que o mundo se dane, tem que ser assim. O mais importante é saber que eu vou viver com quem gosta de mim. Quero que ele me ame, que o mundo se dane, tem que ser assim. O mais importante é saber que eu vou viver com quem gosta de mim. Quero que ele me ame, que o mundo se dane, tem que ser assim. Tchau, tchau.